E deu ruim, pessoal, para o cantor Gustavo Lima, hein? A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do artista hoje à tarde. Quem vai explicar para a gente é ela, a Kátia Pega. Ô, Cid, deu muito ruim aí para o Gustavo Lima, né? Assim como foi para a Deolane, que está presa, né? Ela foi liberada, mas voltou a ser presa. E agora tem esse mandado de prisão aí para o cantor Gustavo Lima, que foi expedido hoje, como você falou aí, pela Justiça de Pernambuco, dentro aí no âmbito da Operação Integration, que visa aí coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Essa decisão, ela foi proferida pela juiz Andrea Calado, do TJ do Pernambuco. Ela aceitou o pedido da Polícia Civil Pernambucana, rejeitando aí argumentos do Ministério Público, que havia solicitado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Segundo essa juíza aí, ela levou em consideração uma aeronave que transportou o Gustavo Lima na volta de uma viagem para a Grécia, que durante essa viagem ele pode aí ter deixado lá no exterior dois investigados desse caso, né? Que é o José André da Rocha Neto, que é o dono da Casa de Apostas, que vai de Bet, que também aí, tudo isso está sendo investigado pela polícia. Inclusive, a Deolane foi aí a primeira presa, como nós falamos. Cid, essa é uma das matérias, um dos assuntos mais acessados hoje. Inclusive, temos aqui, ó, claro, no nosso portal, a gente está colocando as atualizações. O Gustavo Lima, Cid, ele acabou de se pronunciar agora mesmo. A gente recebeu aí o pronunciamento do Gustavo Lima, ele que conversou com o Léo Dias, aquele lá, né? Que a gente sabe que conversa aí, que fica sabendo primeiro dos assuntos aí dos artistas. Ele, o Gustavo Lima, ele falou que não fez nada de errado e que tem fé em Deus e que essa prisão, ela vai ser revogada, esse mandado de prisão. O Gustavo Lima, ele está neste momento aí em Nova York, diz que estava viajando por lá. Eu quero lembrar também que, inclusive, eu estou dando a notícia que está rodando aí um vídeo, né? Do Gustavo Lima, de uma música que chama aí, ó, Ficha Limpa, que foi lançada em 2019. E essa música acabou virando piada aí. Outra coisa que eu quero comentar também, Cid, aproveitando a minha participação, que o nome do Gustavo Lima é Nivaldo Batista Lima, coisa que muita gente acabou descobrindo agora por conta aí desse processo. Todos os detalhes aqui, ó, no nosso portal. Daqui a pouquinho, Cid, eu também vou publicar uma matéria que durante uma participação, o tarólogo Valcouto, ele conseguiu prever aí, ó, que mudanças aconteceriam na vida de Gustavo Lima e que um grande amigo aí da Deolane seria preso também aí e iria responder por processo. Então, esses artistas que mexem aí com esses jogos já estão aí, ó, com as orelhinhas de molho, Cid. Obrigado, Cádia, pelas informações, né? A gente vai estar ver, aliás, o Brasil inteiro está repercutindo aí essa declaração da prisão temporária aí do cantor Gustavo Lima.